1. Acesse o app Minha Consultoria e clique em Novo Pedido. 2. Navegue pela vitrine de produtos Natura e Avon ou digite nome ou código do produto na barra de busca para encontrar o que deseja. 3. Clique em Adicionar para inserir o produto e a quantidade necessária no carrinho. Lembre-se, pedidos de Natura e Avon possuem carrinhos separados na aba com o nome da marca. 4. Escolha uma das marcas para seguir com o seu pedido. 5. Após navegar pelos carrinhos, efetue a seleção de produtos desejados e clique em Continuar. Na tela de Oportunidades, você verá as condições exclusivas para você. 6. Confirme seu endereço e prazo de entrega. 7. Confira se o pedido está correto e se atingiu a pontuação mínima. Para a Natura, a pontuação mínima é 50 e para a Avon e Casa e Estilo é 25. 8. Agora escolha como quer pagar e depois finalize seu pedido. Aqui vão duas dicas. Você recebe mais vantagens ao passar pedidos das duas marcas, além de somar pontos para o seu plano de crescimento. E caso você envie um pedido da Avon, lembre-se de que ele não será mais fechado automaticamente no fim do ciclo. Somente ao finalizar sua compra é que podemos assegurar o estoque dos itens solicitados. Por isso, lembre-se de finalizar o pedido. Pedido feito, partiu levar o melhor de Natura e Avon para as suas clientes.